Bom pessoal, tá rolando alguns rumores que achei importante debater com vocês aqui nesse vídeo sobre Marcelo Morreia e as aventuras de Poliana. Mas antes da gente dar aquelas palpitadas saborosas e rachar a cuca, já curtam esse vídeo e se inscrevam. Não postega isso não, hein? Já ativa o sininho também pra não perder nada. Agora que a labuta já foi feita, vamos aos palpitecos! Então, antes de mais nada, já vou confessando pra vocês que não li o segundo livro ainda, Poliana Moça. Apenas alguns resumos por aí. Sendo sincero com vocês aqui do canal, eu nem ao menos encontrei o livro pra ler, mas já estou providenciando. Mas segundo algumas fontes e fontes são amigos e blogs, o que parece é que o personagem Marcelo é citado no segundo livro após a passagem de tempo desde a primeira obra, o livro Poliana. E segundo essas fontes, ele sim parece ter morrido e agora Pendleton e Luísa são um casal. Mas aí eu poderia teorizar que isso é certo para acontecer na segunda temporada da novela também, porém, não penso assim. Mas eu vou explicar pra vocês o que eu acho com base no elenco da novela mesmo. Acho que eles vão sim aproveitar várias ideias do livro Poliana Moça, mas como os atores continuam o mesmo, e digo isso sobre Poliana até, que não estará assim tão velha quanto no segundo livro, a passagem de tempo não será tão grande na minha opinião. Ou seja, não terá passado assim tanto tempo como nos livros do primeiro para o segundo. Mas acho que também isso pode acontecer no decorrer da segunda temporada, sim. Temos sinais disso, a Luísa e Pendleton são muito parecidos, e vemos eles se olhando diferente. Luísa está mudando de ideia em relação a Otto, e isso é bastante visível. Então acho que isso deverá acontecer na novela, sim, mas de uma forma diferente. Talvez sem nem ao menos o Marcelo morrer, porque a novela, apesar de ser um drama também, procura fugir disso em algumas situações. Bom, pessoal, mas isso é o que eu acho, ok? Agora me falem aí vocês o que vocês acham. Comentem embaixo e vamos fazer aquele debate porreta. Ah, alguns de vocês querem conversar comigo, então vou deixar o link do meu Facebook pessoal para vocês seguirem. Vai até aí na descrição que ele vai estar aí. Sigam porque eu não sei se vai dar para adicionar todo mundo, afinal é o meu Facebook pessoal. E um forte abraço e a gente se vê no futuro! E um forte abraço e a gente se vê no futuro! E um forte abraço e a gente se vê no futuro!